Queridos, nós estamos falando de influenciadores de gerações. E que influência maior que nós temos é essa do Espírito Santo nas nossas vidas? Nós temos sido ministrados por poderosas palavras aqui neste púlpito acerca desse tema. E influência é uma característica essencial em todas as relações humanas. Em todos os nossos relacionamentos, somos de alguma maneira influenciados ou influenciamos. Às vezes, sem perceber, as pessoas exercem um tipo de interferência sobre o modo de agir ou de pensar de outras pessoas. Ou servem de modelo para alguém, como dizem nos dicionários. Alguns influenciam para o bem, outros influenciam para o mal. Mas todos nós influenciamos e somos influenciados desde o nosso primeiro dia de vida. Falamos há pouco, o pastor mencionou há pouco, uma influência do Espírito Santo na vida de um casal para tomar uma decisão. Então, a todo momento, nós somos influenciados. E isso não dá para evitar. Nós não conseguimos evitar as influências. Lembra de um ditado popular? Diga-me com quem andas e eu posso te dizer quem tu és. É resultado de influência. É uma máxima que retrata muito bem o poder da influência. Você já percebeu como algumas pessoas fazem coisas diferentes quando estão em grupos? Que jamais fariam quando estão sozinhas? Quem aqui na sua infância, se unindo comigo, já apertou a campainha de uma casa e saiu correndo? Você estava sozinho ou estava acompanhado? Sozinho não tem graça, né? Isso é poder da influência. É resultado de uma influência. Eu ouço dizer que as influências movem o mundo. E a verdade é que influência é o poder de modificar alguém. Através de uma ação, através de reações e através de algumas ações. E para que haja influência, queridos, tem que haver um conjunto de pelo menos três fatores. Eu gostaria que você guardasse aí três fatores da influência. Um deles é o influenciador, que no caso sou eu, você. O influenciado, que também sou eu, também é você. E também temos um terceiro fator, que é uma modificação, uma transformação. É o terceiro fator da influência. E nesta manhã, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre uma maravilhosa influência. A influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma influência que tem nos levado a ter uma intimidade maior com o nosso Pai. Então, nós teremos aqui o influenciador, que agora passa a ser o Espírito Santo. Não é mais eu e você. Agora, nós somos o influenciado, que é o segundo fator. E o terceiro fator é uma modificação. Uma mudança, uma transformação trazida pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo é essa presença poderosa e transformadora na nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo tem influenciado gerações e gerações, ao passar das gerações. E quando nós permitimos que Ele atue em nós, que Ele atue através de nós, nós podemos testemunhar mudanças significativas no nosso relacionamento com Deus. nos nossos relacionamentos pessoais, um com o outro. Então, vamos explorar um pouquinho? Primeiramente, como Jesus enviou-nos o Espírito Santo, essa presença maravilhosa que está aí dentro de você, dentro de mim, que nos capacita e nos influencia a vivermos como testemunhas de Deus aqui na Terra? Vamos ler a Palavra de Deus em João, capítulo 14. João, capítulo 14, dos versos 15 a 26. Nesse texto aqui, nós vamos ler de João. João, um dos discípulos de Jesus, tendo sido considerado o mais chegado de Jesus, o mais próximo de Jesus. E essa proximidade de João com Jesus faz João perceber algumas coisas que só ele foi capaz de trazer para nós, revelar a nós. Algumas particularidades incríveis sobre Jesus. E somente João relata. Ele nos descreve aqui nesse texto uma promessa feita por Jesus. Vamos ler? João, capítulo 14, versos 15 a 26. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus diz, Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. E quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem, não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Vamos avançar um pouquinho para frente no capítulo 20 de João. Capítulo 20 de João, versos 19 a 22. Aqui nós vemos Jesus cumprindo a sua promessa. João, 14, relata Jesus fazendo uma promessa, que enviaria o Espírito Santo. João agora, no capítulo 20, verso 19, relata Jesus cumprindo a sua promessa. E ele diz assim, Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas. Guarda aí. Reunidos a portas fechadas. Por medos dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz sejam com vocês. Queridos, algo fantástico acontece aqui neste relato de João. Deixe esse texto aberto. Jesus, pouco tempo antes de morrer, ele fez essa promessa descrita por João. Que enviaria outro Consolador. Que os ensinaria todas as coisas a eles, a nós. E três dias depois, queridos, de Jesus morrer, ressuscita. Porém, os discípulos deles estão amedrontados. Estão reunidos e escondidos em uma casa. Jesus ressuscita e faz algo, no mínimo, incrível que a gente pode ver descrito nesse texto, relatado por João. No mínimo, fantástico, poderoso, se não sobrenatural. Estavam os discípulos, eles estavam reunidos a portas fechadas. O texto diz isso. Com medo. Jesus não chama lá do lado de fora. Jesus não bate na porta. Jesus não diz lá de fora, excuse me. Não, ele com poder, já com o seu corpo glorificado, ressuscitado. Atravessa as paredes da casa. Olha que maravilhoso. Entra e diz, paz sejam com vocês. Tendo dito isso, ele mostra as mãos, está aí no texto. Na sequência do texto de João 20, a partir do 22. Mostra quando ele entra naquela casa, mostra as mãos, mostra o lado. Os discípulos alegam quando viram o Senhor. Novamente, Jesus diz, paz sejam com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Agora ele estava dando autoridade para aqueles discípulos avançarem. Depois de dizer isso, aqui está algo maravilhoso que também está aí dentro de você. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Na particularidade, para os discípulos, aqueles que estavam amedrontados, aqueles que estavam ali com dúvidas ainda acerca do que iria acontecer, porque Jesus tinha morrido, sendo crucificado, tinha ressuscitado, já tinha tido um encontro ou outro ali com alguns deles, porém, aqui, ele entra e entrega o maior poder que aqueles discípulos poderiam receber para aquela caminhada espiritual deles. E com um sopro, Jesus entrega o Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos uma ligação poderosa, queridos, do ato de Jesus aqui ensoprar o Espírito Santo com o acontecido lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2 e 7, onde o próprio Deus, ele sopra nas narinas de um ser que ele criou, de uma criatura que ele criou. Diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Deus soprou a sua essência, soprou, zoe, soprou sua vida naquela criatura e a partir daquele momento, aquela criatura se torna um ser vivente. Deus, quando cria o homem, lá na criação, ele sopra nas suas narinas a sua própria essência. Ele dá vida àquela criatura, transferindo a sua natureza, a natureza divina. E quando Jesus envia o Espírito Santo àqueles discípulos, ele está enviando também a sua própria natureza, a sua própria essência. Assim como um sopro de Deus enviando vida àquela criatura morta que não tinha vida ainda, aqui Jesus está transferindo a sua essência, a sua natureza também para viver entre nós, dentro de nós. E este Espírito, esta presença maravilhosa, queridos, que nos foi presenteado, muito nos influencia. Vou repetir. Aqui nós vimos e pudemos comprovar uma influência do Espírito Santo. Não foi a palavra do pastor, apesar do desejo dele, do coração dele, mas foi a influência do Espírito Santo movendo a vida de outro. Influência, queridos, desse presente que nos foi enviado por Deus. Mas nós somente sentimos essa influência se nós assim o permitimos. Agir em nós, agir através de nós. E eu quero aqui trazer pelo menos três evidências do Espírito Santo em nossas vidas, onde ele age diretamente. São muitas as áreas, mas eu tenho pelo menos três influências aqui. A primeira delas, a influência do Espírito Santo em nossas vidas, muda a forma como nos relacionamos com Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 1, trazendo e nos dando um convite a sermos livres, um convite à liberdade. Ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos liberta do jugo da lei e do pecado. Porém, quando permitimos que o Espírito Santo governe os nossos corações, governe as nossas ações, governe as nossas reações, nós podemos experimentar, então, uma conexão mais profunda com Deus. Podemos desfrutar de uma graça incondicional, um amor incondicional de Deus. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas muda completamente o nosso relacionamento com Deus. Nos aproxima mais dEle, nos dá mais intimidade, nos faz termos uma completa devoção a Ele. Nos faz trocar os prazeres da carne por um momento, por momentos de prazer no Espírito Santo. desde lá de Gênesis, desde a criação de todas as coisas, queridos, nós vemos Deus de uma forma sobrenatural influenciando o homem a estar mais perto deles, influenciando a sua mais perfeita criação a se relacionar com Ele. Deus cria o homem e a mulher lá no Éden. Deus passa a ter profunda intimidade com eles, na particularidade, face a face. Todos os dias, a palavra de Deus diz que Deus vinha, no final da tarde, ter um tempo com Adão, conversar com Ele, orientá-lo, tomar um chá da tarde junto. Intimidade eles tinham, conversa da boa, relacionamento, eles tinham contato pessoal. Deus influencia eles de uma maneira. Mas, queridos, nós precisamos estar atentos também, porque lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, também estava exercendo uma influência outra criatura, outro ser. Tinha conversa da ruim também. Tinha relacionamento prejudicial com Adão e Eva. Tinha relacionamento e uma influência que os levaria à morte. Contato negativo. Tinha a influência de Deus. Tinha a influência também da serpente. E eles, queridos, a história nos conta que eles dão ouvidos a essas influências. Enganosas, negativas. Então, vem a queda, vem a morte e a separação do Criador com a sua criação. E o Jardim do Éden, queridos, nós precisamos constantemente voltar lá e olhar para o que aconteceu. Por quê? O que aconteceu lá tem acontecido geração após geração. Dia após dia. todos os dias acontecem das influências negativas nos afastarem do relacionamento de Deus. Influências negativas que esse mundo nos oferece, dos relacionamentos que, às vezes, nós nos conectamos, nos afastam do relacionamento com o nosso Criador. E aconteceu muitas vezes com o povo de Deus desde a saída do Êxodo. Então, geração após geração, isso vem acontecendo. Assim como Deus permitiu a serpente, queridos, entrar lá no paraíso e influenciar negativamente Adão e Eva, porém, as nossas atitudes vão dizer se somos influenciados por este mundo ou somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, pelos princípios do reino. Você traz a sua consciência aí. Qual o tipo de influência que você está sendo exposto? Qual o tipo de influência você está exposto? Estamos vivendo uma influência do Espírito Santo de Deus neste mundo ou estamos sendo influenciados pelo Espírito deste mundo? Enganador, de morte, de ego, de egoísmo, cada um por si, de separação de Deus. Queridos, Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Oni significa todo. Então, Deus é todo onisciente, todo presente e todo potente. Deus onisciente significa que tem todo conhecimento. Deus onipresente diz que Deus está em todos os lugares. Deus onipotente significa que Deus é todo poderoso. sabendo disso, queridos, eu pergunto a vocês. Por que Deus permitiu a serpente entrar no Éden e exercer uma influência negativa àquela criação que Deus criou para ter relacionamento com Ele? Porque Deus, onisciente, onipresente e onipotente, sabia da influência da serpente sobre Adão e Eva. A palavra de Deus deixa muito claro isso. E eu acredito, queridos, que a expectativa de Deus era eles não serem influenciados pela serpente, eles não serem influenciados pelo mal, eles não serem influenciados para uma morte que viria, eles não desobedecerem sua ordem. Deus colocou uma infinidade de frutos à disposição de Adão, uma infinidade de árvores inimagináveis. Deus deu uma ordem apenas de um fruto não comam, não toquem, porque se vocês tocarem, se vocês comerem, vocês vão morrer e Deus deixou claro. Tão difícil obedecer uma? Deus dá uma infinidade, Deus te coloca no paraíso para desfrutar de absolutamente quase tudo, mas Deus dá uma ordem e queridos, nesta manhã eu declaro a vocês com autoridade do Espírito Santo nas nossas vidas que a expectativa de Deus para a sua vida, para a minha vida é que nós não sejamos influenciados por esse mundo. A expectativa de Deus para mim e para você é que você se deixe ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus que Ele entregou a você, entregou a mim. A expectativa de Deus para as nossas vidas é que o fruto do Espírito seja uma evidência de um relacionamento seu com Deus através de um relacionamento íntimo, fruto do Espírito. Estar nas suas ações, nas suas reações, no modo como você fala, do que você pensa, do jeito que você age, influenciados pelo Espírito Santo, a vida é diferente, as coisas são diferentes. Não se contente em permanecer no raso, queridos. Não se contente em seguir a Jesus à distância. Não se contente em amar a Deus pelas experiências dos outros. Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer de milagres, vivam os seus milagres. O Espírito Santo é para todos, não é para uma parte ou para um povo selecionado. O Espírito Santo de Deus é para todos, para todos nós. Comece a ter uma íntima relação com o Espírito Santo, queridos. E comece a vivenciar as suas próprias experiências. Permita-se deixar envolver por essa influência. E o seu relacionamento com Deus será diferente. diferente. Só o Espírito Santo pode fazer com que você se relacione com Deus diferente, mais próximo. Em segundo lugar, a influência do Espírito Santo em nossas vidas nos faz enxergar a provisão diária do céu para nós. Quero levar vocês lá em números, capítulo 11, versos 4 a 6. O texto nos diz assim, um bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça lá no Egito. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha o que uma influência negativa pode fazer. O povo de Deus sendo protegido no deserto após a saída do Egito chega num momento em que eles falam que, olha, nós nunca vemos nada a não ser este maná. pula lá para o versículo 10, queridos. O versículo 10 diz assim, Moisés ouviu gente de todas as famílias, todas as tribos, todo o povo de Israel já estava se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então, a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Olha o que que a influência faz no meio do povo. aqui a gente não está falando dos não cristãos, a gente não está falando do povo que não é não crê em Jesus, a gente está falando do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, depois da vinda de Jesus já, lá no Novo Testamento, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 33, ele diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo conectando o que estava lá acontecendo no Egito, no deserto. Podemos enxergar uma influência negativa gerada no meio do povo de Deus, porém era contra Deus. O maná era como uma semente de coentro, diz lá na palavra de Deus. Ele tinha uma aparência de resina, era uma provisão de Deus. Todas as manhãs o povo recolhia aquele maná depois socava num pilão, cozinhava e dali fazia pães, fazia outras coisas, os chefes ali de cozinha tinham uma criatividade para usar o maná para eles matarem a sua fome. Porém, em um determinado momento, queridos, aquele povo começou a reclamar da provisão que Deus enviava. E nesse texto nos traz uma lição tão grande, nos fazendo enxergar o quanto muitas vezes nós somos ingratos com Deus, com a provisão que Ele está nos mandando nos processos, nos momentos difíceis que passamos. Porque é muito fácil a gente olhar a provisão de Deus quando tudo está bem, quando estamos com saúde, a nossa família está bem provida, aí a gente consegue olhar a provisão de Deus, a gente enxerga a provisão de Deus. Mas e quando estamos no deserto? E quando estamos ali sendo providos por Deus, nós conseguimos ver a provisão de Deus quando estamos em dificuldade? O maná era apenas uma das provisões que Deus mandava para aquele povo. Tinha coluna de fogo que aquecia aquele povo durante as noites frias, tinha uma nuvem que refrescava aquele povo nos dias quentes do deserto, tinha água que saía da rocha, tinha codornizes que veio do mar e deu carne para eles. Querido, mas o que isso tem a ver com a nossa série? O que isso tem a ver com influência? Vamos ler o texto novamente, queridos, e aqui eu quero trazer a atenção de vocês. Em Números, capítulo 11, no verso 4, um bando de desocupados, um povo estranho, amizades não tão legais assim, que havia no meio deles, no meio de quem? Do povo de Deus, encheu-se de gula por outro tipo de comida. Aí o texto diz, também os israelitas, influência, o povo não estava reclamando ainda, o povo estava, de certa forma, recebendo com gratidão a provisão de Deus. Porém, uma influência negativa fez com que o povo de Deus passassem a reclamar da provisão de Deus. E o texto diz, também os israelitas voltaram a chorar e disseram, ah, se tivéssemos carne para comer. Influência negativa faz você enxergar algo ruim do que está bom. Influência negativa abre os três olhos para enxergar coisas que não estão dentro da provisão de Deus para as nossas vidas. O verso cinco, nós nos lembramos, aí, influência negativa te leva para o passado. E, geralmente, normalmente, no passado está a nossa vida que estava aqui antes do batismo, antes da conversão. Estava lá quando estávamos participando do mundo. E eles começam a se lembrar dos pepinos, das melancias, se começam a lembrar dos prazeres de quando eles eram escravos. E o verso seis diz, agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser esse maná que cai todo dia do céu. Algo foi disseminado ali no meio daquele povo. E o apóstolo Paulo, é como se estivesse conectando esse texto de números onze ao dele, não se deixe, queridos, enganar, as más corrompidas, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias no meio do povo de Israel que se infiltrou lá, que saiu também do Egito, corrompeu aquele povo e trouxe a ira de Deus para aquele povo. mais companhia. Poder de influência. Quais mesas você participa? Quais vozes você tem ouvido? Qual a influência que você tem recebido das redes sociais? Quais influências vocês têm recebido no trabalho? Por onde você anda? Quais vozes você tem ouvido? Quantas vezes nos pegamos reclamando das coisas? Reclamando onde estamos? Reclamando do pouco que temos? Mas nos esquecemos que aquele pouco que nós temos é provisão de Deus para aquele momento. Você que consegue enxergar a provisão de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Você consegue enxergar uma coluna de fogo te aquecendo no momento em que você está passando pelo frio de particularidades que só você sabe? Você consegue ver a provisão de Deus de uma nuvem te refrescando no momento em que nós estamos enfurecidos queimando de de brabeza por não conseguimos conquistar algo ou de não alcançarmos algo? Provisão de Deus ou enxergamos apenas na abundância queridos? A provisão de Deus na abundância não permitam queridos que vozes estranhas ganhem notoriedade através da sua voz o povo de Israel estava ali se deliciando ainda com a provisão de Deus porém o povo de Israel deu notoriedade para alguns influenciadores falar mais alto e a voz de Israel subiu a voz de Deus irritando Deus porque eles deram notoriedade para aquela má influência que estava ali quantas vezes querido nós estamos sentados em mesas e nós estamos sendo influenciados negativamente e nós damos notoriedade a essa voz se torna e passa a ser a nossa voz aquilo corrompe o nosso coração e nós passamos a sermos os influenciadores que eram aquela minoria dependendo das companhias que nos cercam queridos tem influências que usam a nossa voz para ganhar notoriedade cuidado queridos cuidados é manhã de alerta para nós isso traz maldição isso pode trazer problemas para nós ouçam a voz do Espírito Santo que nos orientam que nos influenciam andarmos em santidade saímos de uma série out of market influência do Espírito Santo para andarmos em santidade quando estamos completamente influenciados pelo Espírito Santo os nossos olhos se abrem para enxergarmos a provisão de Deus para as nossas vidas e nessa semana queridos eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo todos sabem dos nossos desafios que nós passamos com o Joshua e nessa semana foi uma daquelas semanas difíceis ele está ali com uma bactéria terrível e a Melody daí ela tem um dom de ir para a internet para saber o que acontece a internet é uma desgraça só traz coisa ruim a internet muitas vezes não nos influencia para o bem mas ela vai e descobre que aquela bactéria que está nele que Deus nos exames é mortal e vai ela correr atrás de um remédio liga para um liga para outro e os médicos não mandam prescristão e quando manda não chega na farmácia quando chega na farmácia não tem e corre aqui corre ali e corre lá passa duas horas numa farmácia uma hora em outra e nada querido e foi assim sexta-feira foi um dia daqueles abençoados eu no meu trabalho recebo ali whatsapp quando eu paro para olhar estava ali não consigo remédio e tal e eu ali orando e a gente intercedendo e Deus fala com a gente mostra-nos como já o senhor já mostrou em outras oportunidades e a gente através da palavra do espírito santo a gente foi orientado e aquilo trouxe refrigério e num determinado momento eu cheguei em casa foi assim num cruzar a gente tinha sexta-feira reunião de voluntários de líderes aqui e eu cheguei em casa do trabalho já tarde já correndo ali não troquei uma ideia com a Mel ela já estava saindo também e eu fui me arrumar fui tomar banho só que naquele momento veio na minha mente assim algo fala com a Carol fala com a doutora Carol veio na minha mente só que eu não dei importância aí e aqui fui tomar banho tomei banho e aquilo doutora Carol fala com a doutora Carol aí eu saí do banho e mandei um whatsapp pra Mel amor você já falou com a doutora Carol ela pode nos ajudar deixei ali e continue me arrumando daqui a pouco vem um whats dela amor eu já estou indo buscar porque ela já deu ela tem um conhecido uma influência que liberou o remédio lá na tal farmácia eu estou indo lá buscar e eu estou saindo correndo porque fecha as seis e eu quero pegar aberta ainda hoje queridos eu não dei ouvidos a voz do Espírito Santo que falou audivelmente alertei ela já atrasado quantas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e não vamos orar com alguém às vezes Deus está te impulsionando o Espírito Santo está te impulsionando vai orar ali pelo pelo irmão Mário e profetiza na vida dele saúde e às vezes a gente está aqui não Mário é coisa da minha cabeça queridos não é coisa da sua cabeça não é o seu subconsciente não é o sexto sentido das mulheres é o Espírito Santo de Deus falando conosco é o Espírito Santo de Deus nos direcionando é um simples remédio é mas é o poderoso Espírito Santo de Deus e muitas vezes nós não damos atenção aquele que nos orienta aquele que nos direciona aquele que nos está dando a provisão para aquele momento difícil para finalizar queridos a influência do Espírito Santo em nossas vidas nos faz vivermos a completa e verdadeira liberdade e eu quero trazer aqui para vocês Gálatas no capítulo 5 conselhos do apóstolo Paulo para nós vocês podem abrir a Bíblia de vocês e acompanhar nas várias versões que vocês têm porém eu quero trazer aqui uma versão diferente eu amo essa versão a mensagem e traz assim algo fascinante Gálatas 5 está dizendo assim conselhos do apóstolo Paulo aqui vai o meu conselho diz Paulo vivam nesta influência de liberdade motivadas pelo Espírito de Deus só assim vencerão seus impulsos egoístas influência do Espírito Santo pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito há em nós uma raiz de escravidão querendo nos levar lá para a escravidão novamente esta liberdade é incompatível com o egoísmo a liberdade do Espírito Santo para nós é incompatível com o egoísmo são dois modos de vida opostos não dá para viver com os dois Paulo diz que não dá para vivermos com os dois porque não escolhem a influência do Espírito um alerta para nós um conselho do apóstolo Paulo para nós porque não escolhem a influência do Espírito só por ele poderão fugir dos impulsos constantes de uma vida influenciada e dominada pela lei versos 19 a seguir todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa influenciada pelo mundo que quer fazer o que bem entende sexo barato e frequente mas sem nenhum amor vida emocional e mental detonada mas sem nenhum amor busca frenética por felicidade sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas religião de espetáculo solidão paranoica competição selvagem consumo insaciável temperamento descontrolado incapacidade de amar e de ser amado lares e vidas divididos coração egoísta e insatisfação constante costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais vícios incontroláveis tristes paródias de vida em comunidade e se eu fosse continuar a lista seria enorme diz Paulo essa não é a primeira vez que venho advertir vocês se usarem a liberdade deste mundo não herdarão o reino de Deus olha que alerta senhor mas vamos falar de coisa boa Paulo continua dizendo vamos falar da vida com Deus vida no espírito o que acontece quando vivemos sob influência dos caminhos de Deus Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar afeição pelos outros uma vida cheia de exuberância serenidade disposição de comemorar a vida um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e em todas as pessoas nós nos entregamos de coração a compromissos que importam vocês só estão aqui nesta manhã porque vocês estão em compromissos que importam nós só tivemos aqui reunidos a semana inteira nas nossas atividades porque estamos em compromissos que realmente importam sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades versos 23 o legalismo não produz nada disso apenas atrapalha para quem pertence a cristo seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz necessidades minhas necessidades do próximo são duas coisas diferentes as minhas necessidades o eu o meu ego o meu ventre tudo que é para mim ficou lá na cruz o próximo a necessidade do meu irmão a necessidade de outro é fruto do Espírito evidente nas nossas vidas se nós continuamos preocupados demasiado conosco mesmo nós não estamos tendo evidências do Espírito Santo em nossas vidas a influência do Espírito Santo é realmente transformadora é poderosa e quando permitimos que ele atue em nossos corações os nossos relacionamentos com Deus mudam nossos irmãos são impactados que nós possamos permitir que o Espírito Santo continue sobre nós queridos moldando os nossos relacionamentos moldando os nossos comportamentos para que possamos refletir cada vez mais a imagem de Cristo e testemunhar do seu amor ao mundo nós fomos chamados queridos para influenciar esta nossa geração outros já influenciaram e já se foram porém a influência deles permanece e eu e você estamos fazendo o que? que influência nós estamos gerando? que influência nós vamos deixar para as próximas? o poder da influência não é a influência que domina ou manipula mas é uma influência que é atraída pelo amor do Espírito Santo vocês eu nós somos o sal da terra diz Mateus capítulo 5 verso 13 onde estivermos precisamos ser diferentes fazer a diferença quando o sal entra em contato com o alimento queridos olha que que fascinante e Jesus ele traz essas particularidades o sal quando ele entra em contato com o alimento você não você coloca sal numa salada você fala uau que sal delicioso não você fala uau que salada que folha deliciosa você vê a particularidade do alimento você não vê o sal e é assim o fruto do Espírito em nós a evidência do Espírito em nós não traz nós como evidência mas traz ele como evidência traz ele como um fluir nas nossas vidas se as nossas atitudes ainda são queridos reprováveis de alguma maneira é porque a influência deste mundo já está batendo a nossa porta se as nossas influências ainda não estão de acordo com aquelas que só o Espírito Santo faz com que tenhamos é porque a influência deste mundo está batendo a nossa porta nós somos chamados para influenciar o que você carrega aí dentro através de você pode mudar o lugar em que você está muda o lugar que você vai muda a todos que estão ao seu redor você foi chamado para influenciar gerações mas na dependência total do Espírito Santo de Deus amém queridos eu gostaria que vocês se colocassem de pé neste momento e que vocês deixassem essa influência do Espírito transbordar em você nesta manhã se até este momento você estava em dúvida que aquela voz é a sua expertise falando dentro de você não é o Espírito Santo de Deus se você estava em dúvida até esta manhã que o bem que o bem que você faz é por mérito seu não é fruto do Espírito que está fluindo através de você se você ainda estava em dúvida até esta manhã que o exercer influência exercer generosidade na vida do outro é por mérito seu é porque você tem uma conta com um bom dinheiro lá é porque você tem coisas boas para oferecer não é você é o Espírito Santo de Deus fluindo através de você é fruto do Espírito na sua vida é fruto do Espírito transbordando nas suas vidas é influência do Espírito na sua vida não é de você não é de nós não é nosso mérito mas é o Espírito Santo que nos influencia a entregarmos aquilo que Ele tem de melhor através de nós e eu gostaria que vocês entregassem 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 o seu ser a Ele deixassem ser dominado por Ele que as suas ações sejam dominadas pelo Espírito que as suas reações que os seus impulsos que o domínio próprio esteja intrínseco em você que você possa ter um controle emocional nos seus impulsos como você reage a uma a um ataque do inimigo na sua vida que você possa deixar o fruto do Espírito dominar as suas emoções e nessa manhã eu gostaria que você fizesse essa entrega do Espírito